Neste mês de abril está sendo lançado o filme O Exorcista do Papa. O longa, estrelado por Russell Crowe, diz ser baseado na história de Gabriele Amorte, mais famoso exorcista da história recente da Igreja Católica, que efetuou mais de 70 mil exorcismos durante sua vida. Este filme, como é muito fácil de se perceber pelo trailer, segue a proposta de filmes de terror de possessão modernos, como A Luz do Demônio e tantos outros que apelam para o jump scare apelando para o som alto, maquiagem ou efeitos visuais horríveis. E jogar o demônio na sua cara a cada 5 minutos. Muito diferente de um filme como O Exorcista, de 1973, que até hoje é o maior e melhor filme desse subgênero do terror. Senhora McNeil? Sim. Sou o Padre Mary. Neste vídeo, eu vou falar da história do Padre Gabriel Amorte, que não é falada no filme, e de como o exorcista-chefe do Vaticano fazia o seu trabalho, e suas dicas de como evitar o demônio. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pulp. O Padre Gabriel Amorte nasceu em Modena, Itália, no ano de 1925, e cresceu em uma família católica devota. Durante a sua infância, seus pais lhe ensinaram a importância do sacramento da confissão, ao qual ele costumava recorrer uma vez por semana. Em 1937, com apenas 12 anos, descobriu a vocação ao sacerdócio, atuando na ação católica paroquial. Na Segunda Guerra Mundial, lutou na resistência italiana, recebendo medalhas por seu desempenho. Formado em direito, foi membro da Sociedade de São Paulo, onde foi ordenado sacerdote em 1954. Pois isso, trabalhou no Gabinete de Assistência Espiritual do Vicariato de Roma e como capelão na prisão Regina Coeli. Foi responsável pela formação dos jovens aspirantes e religiosos da Sociedade de São Paulo. Em 1986, foi nomeado exorcista-chefe da Diocese de Roma. Em 1990, fundou a Associação Internacional de Exorcistas, da qual foi presidente até se aposentar aos 75 anos. O padre Gabriel Amorti morreu em 16 de setembro de 2016, em Roma, aos 91 anos. Além de seu trabalho como exorcista, o padre Amorti foi autor de vários livros, como Um Exorcista Conta Sua História, Um Exorcista Mais Histórias e Exorcismo e Psiquiatria. Também colaborava em programas de rádio e televisão e era consultado pela Santa Fé sobre assuntos relacionados com exorcismo. O padre Amorti diz ter feito dezenas de milhares de exorcismos ao longo da vida e ele era conhecido por sua abordagem prática e por reafirmar a existência do diabo e dos demônios. Por isso, alertou várias vezes sobre as consequências de práticas ocultistas no mundo moderno. Mas antes que eu fale mais sobre os casos de exorcismo em que o padre Gabriel Amorti trabalhou, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, trago novos conteúdos toda semana. E já falei sobre O Exorcista, clássico filme de William Friedkin que marcou o terror. O link deste vídeo está aqui no canto superior da tela e vou deixar também no comentário fixado aqui embaixo. O número de exorcismos que o padre realizou variou com o tempo e os relatos. Em 2000 foi relatado cerca de 50 mil, em 2010 eram 70 e em 2013 o padre informou 160 mil exorcismos. A variação tem relação com o tempo e pela concepção de exorcismo. De acordo com o padre, cada exorcismo não representa uma vítima de possessão, mas cada exorcismo é contado apenas como uma oração ou ritual. E algumas vítimas de possessão exigem centenas de exorcismos, com cada um podendo variar de minutos até várias horas. Em um período de 9 anos foram relatados cerca de 30 mil, mas apenas 94 representavam possessão total. A morte acreditava que uma pessoa pode ser possuída por mais de um demônio ao mesmo tempo, às vezes chegando aos milhares, o que explica o alto número de demônios exorcizados pelo padre. Gabélia Morte chegou a destacar que durante seu auge, realizava cerca de 20 exorcismos por dia, diminuindo para no máximo 4 nos seus últimos anos. Ele atribuiu o número de exorcismos realizados à sua opinião de que as pessoas perderam a fé e as substituíram em suas vidas pela superstição, a magia, o satanismo ou até pelos tabuleiros ou ija, o que abre todas as portas para a presença de demônios. E afirmou em um de seus livros que Uma maldição pode se originar de coisas como maldições de parentes próximos, hábito de blasfemar, participar da maçonaria, práticas espíritas ou mágicas e assim por diante. Em geral, seus livros tratam da experiência de a morte como exorcista. Os livros incluem referências aos ensinamentos católicos romanos oficiais sobre demonologia e referências ao diagnóstico e tratamento de problemas espirituais. Os livros cobrem também brevemente os tópicos de contração demoníaca e maldições. Em uma entrevista, a morte explicou que nunca faria um exorcismo baseado apenas nas alegações de posse de alguém. Ele primeiramente encaminhava as pessoas para psiquiatras e médicos. Mas se tratando de casos reais, Segundo a morte, normalmente o demônio apenas em certos momentos investe contra a pessoa e se manifesta, sobretudo quando é obrigado a fazê-lo durante o exorcismo. Ele destacou que ficava bastante contente quando uma pessoa se livrava do demônio após 4 ou 5 anos de exorcismos, com a média de um exorcismo por semana. Pois conhecia pessoas que ficaram livres do demônio após 12 ou 14 anos de exorcismos seguidos. Uma pessoa pode levar uma vida inteira com sofrimentos de maneira com que aqueles com os quais convive nem se dêem conta de que a pessoa está possessa. Apenas quando sobrevêm os momentos de crise, então ela se comporta de uma maneira inteiramente anormal, não podendo cumprir seus deveres de trabalho, de família. Sem tal caso, a pessoa não pode fazer nada. Mas são casos raríssimos. No fim da vida, o padre Gabriel Amorti demonstrava insatisfação com os rumos da igreja, afirmando em entrevista que hoje, infelizmente, existem teólogos que negam até mesmo os exorcismos de Nosso Senhor. No meu último livro, Exorcismos e Psiquiatras, dedico um capítulo aos exorcistas franceses. Apenas 5, de um total de 150, creem e fazem exorcismos. Os outros não creem neles. Em um de seus congressos, convidaram pessoas para falar que negam os exorcismos de Nosso Senhor. Afirmaram eles tratar-se de uma linguagem apenas cultural e que o Redentor adaptava-se à mentalidade da época. Mas que, na verdade, aquelas pessoas eram apenas loucas e não possessas. Não há razão para se impressionar com a minha resposta. No Evangelho, Nosso Senhor diz, O demônio é fortíssimo. Isso está muito claro. É fortíssimo, e conseguiu, com sua habilidade, fazer-nos crer que ele não existe. Coisa que mais lhe agrada. Porque pôde realizar isso nesses séculos, pois já faz três séculos que faltam exorcistas. E isso explica meu combate aos bispos, aos padres que não creem na ação do demônio. Eu os critico fortemente. Julgo que 90% dos padres e dos bispos não creem na ação extraordinária do demônio. Mas, o padre Gabriel Amorte destacou que existem outras maneiras de acabar com uma possessão. Pode-se libertar da possessão com o exorcismo, que é uma oração oficial da igreja, mas reservada aos exorcistas, que hoje em dia são pouquíssimos. Mas, outra forma, aberta a todos, são as orações de libertação. No fim de seus livros, o padre acrescentou orações de libertação que julgava serem mais efetivas. As orações mais eficazes são as de louvor, glória a Deus, acrescentando que nos próprios exorcismos, recitava o credo, o glória, salmos e trechos da Bíblia, destacando que elas têm grande eficácia. E, por fim, voltando ao cinema, vale destacar que o padre à morte recomendava que vissem o filme O Exorcista, destacando que as pessoas deveriam saber o que os exorcistas fazem. Ele ressaltou que os efeitos especiais são exagerados, mas é um bom filme e substancialmente exato, baseado em um romance irrespeitável que reflete uma história verdadeira. Inclusive, o diretor do clássico do terror de 1973, William Friedkin, fez o documentário O Diabo e o Padre à Morte, que está disponível na Netflix e fala sobre os casos de exorcismo do padre italiano. Usei imagens desse documentário para fazer esse vídeo. Como falei anteriormente, já fiz um vídeo falando sobre O Exorcista de 1973, vou deixar o link no comentário fixado aqui embaixo. E, para finalizar, não se esqueça de deixar o gostei nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Deixe nos comentários se você já viu ou vai ver o filme O Exorcista do Papo. Até o próximo vídeo. Obrigado. Então,